Se você dizer que o desafio é o amor Saiba que isto em mim provoca em mim essa dor Se a privilegia a Deus tem ouvido igual ao Senhor Eu possuo apenas alguém te expender E se você insiste em classificar O meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é força nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha Rolex Reflexo e vendo-se a sua e não a ingracidade E... Música Feito dos desafinados também bate um coração Música 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 Música